Oi, galera do canal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês, com os familiares de vocês. E pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cida, aqui do ateliê Cida Crochê. E hoje eu quero mostrar pra vocês uma lindeza que eu vou embalar. Então, eu quero mostrar tudo com detalhes pra vocês, tá bom? Então, se você ainda não me segue aqui no canal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Ativa o sininho das notificações em toda pra não perder nenhum vídeo novo, que eu sempre tô soltando aqui pra tá inspirando vocês. Então, gente, sem mais de alonga, vamos pra mais esse vídeo. E também, se você não me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram, crochê.cida, tá bom? Então, vai lá, me segue lá na minha página no Facebook também, tá bom, minha gente? Então, vamos embora trabalhar agora. Vou gravar esse videozinho aqui rapidinho pra tá mostrando pra vocês. Vou embalar essas lindezas aqui que vocês já estão vendo, né? Olha só, aqui tem um jogo de banheiro, aqui tem tapete, tá? Foi uma venda que eu fiz ontem lá pelo Instagram. E vou contar tudo com detalhes pra vocês, tá bom? Eu tava agorinha colocando a etiqueta nessas duas peças aqui porque elas estavam sem etiquetas. Eu vou colar ainda, vou mostrar pra vocês como que eu colo, tá, minha gente? Olha só, já fiz vlogzinho desses tapetes aqui. Já falei cores, as cores que eu utilizei nele, tá? Já tá todo arrematado, minha gente, olha. Todo arrematadinho esse tapete já está. Não é isso como todos, gente. Uma dica que eu quero dar pra vocês, tá, que me ajuda muito. Tem muita gente lá no Instagram que faz como é que você faz pra... Como é que você faz pra produzir tão rápido? Gente, eu não produzo rápido. Eu vou no meu tempo. Eu já fui, sim, muito acelerada, tá? Muito mesmo. Hoje eu não consigo mais estar sendo tão acelerada porque tava me fazendo mal e eu tive que parar. Então, hoje eu não consigo mais acelerar muito, tá? Faço no meu tempo. Tem dia que eu tô bastante produtiva. Tem dias que eu não tô tão produtiva. Mas, mesmo assim, eu não deixo de trabalhar, não, tá bom, minha gente? Às vezes a gente não tá bem, né? Não está muito bem. É normal. Somos seres humanos. Então, é normal. Passei a mão aí, gente, ó. Usa esse cheirinho aqui que eu sempre tô mostrando pra vocês, tá? É esse cheirinho que eu uso pra deixar minhas pecinhas com cheiro de loja. Olha só, gente. Eu vou afastar aqui esses aqui pra poder mostrar pra vocês com detalhes, tá? Deixa eu afastar aqui que eu vou... Esse aqui eu vou mostrar depois. Deixa eu abrir aqui esse tapete. Ó, aquele tapete que a gente joga e ele lacra, minha gente, ó. Não precisa de nada, tá? Pra ele tá passando a mão, tá ajeitando. Tô ajeitando aqui porque eu vou embalar, né, minha gente? Então, eu quero deixar ele bem arrumadinho pra poder tá embalando ele. Coloquei minha etiqueta aqui, ó. Coloquei essa aqui, é a sintética prateada, tá? Tô apertando porque eu acabei de colar. Eu uso essa cola aqui, minha gente, ó. Eu uso essa cola aqui pra... Não quero mais comprar assim porque eu sinto que eu tô estragando muita cola, tá? Sempre comprei assim. E sempre fica bastante cola aqui porque resseca com o tempo. Mesmo a gente estando... Mesmo a gente fechando, resseca. Resseca muito. E, gente, olha só. Eu já fiz vlog desse tapete, mas pra quem tá chegando aí e não viu o vlog ainda. Aqui eu fiz, ó. Aqui eu usei o... Esse fio aqui é um fio da... Dos Barbantes São Francisco, tá? Esse verdinho aqui é um da Bebeça. Que eu não vou saber dizer pra vocês. Mas ele é amarelo com laranja, tá? Essa mescla. Essa mescla. Fiz três carreiras de cru prêmio. Aqui eu emendei no cru e fiz mais duas carreiras. Então, ficou três carreiras no cru prêmio. Quatro carreiras no chocolate. Uma, duas, três. Quatro carreiras no chocolate. Duas carreiras no marrom. E a carreira fechada, mas o bico de acabamento nesse laranja aqui. Que tá parecendo um cenoura, mas é laranja. Esse aqui é da São Francisco. Esse marrom é o marrom chocolate da Cadore. E esse daqui é o chocolate da Bebe. E, gente, ficou perfeito, né? Esse tapete, ele ficou medindo aproximadamente 66... 70... É, 66, ou foi 68. De comprimento, tá? Ele não chegou a medir 70 centímetros. Olha só, minha gente. Vou embalar ele. E eu faço dessa forma aqui, ó. Eu embalo assim, tá? Ó. Embalo assim, porque vai bastante peças, né? Pra mesma cliente. E eu vou usar uma embalagem que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Faço assim. Embalei um, dobrei um. Agora eu vou mostrar pra vocês o outro, tá? Ó. Esse daqui já tá com a etiqueta. Gente, essa combinação aqui ficou linda demais. Eu simplesmente me apaixonei e não foi pouco não, viu, gente? Desconsiderem aí as porradas. Porque aqui, minha gente do céu, dificilmente vocês vão ver um vídeo meu e não vão escutar uma porrada aqui nas portas. É porrada demais. O vento bate. Eu tenho uma vovózinha aqui de 93 anos. E ela fica batendo as portas. Ela não escuta bem. Ai, pensei que não tá fazendo zoada, né? Mas tá batendo forte. Olha só, gente. Coisa linda, né? Aqui, ó. Eram sobrinhas, tá? Que eu tinha. Eram flores prontas que eu tinha. É assim. Então, o que eu fiz aqui? Peguei uma laranja, uma amarela e outra laranja. Esse aqui é barroco. Esse aqui é o verde da BB. Esse aqui também é barroco. É o raio de sol. E esse é o abóbora, eu acho, da barroco. Fiz três carreiras no cru, tá? Esse aqui não é cru premium. Não é cru premium. Não sei que cru que é esse daqui, tá, gente? Era uma sobra que já tava... Na verdade, essas bases já estavam prontas. Aqui eu fiz essas duas carreiras nesse marrom. Marrom não, gente. Esse aqui é um salmão. Um salmão rosê, tá? Duas carreiras no salmão. Duas carreiras no telha. Esse salmão aqui, eu não sei que marca que é. Esse daqui é o telha. Que no caso é o Havana, tá? É o Havana. Mostrando pra vocês aqui, gente. Nem dava pra ver. Meu Deus. Deixa eu falar aqui direitinho. Esse daqui, eu não sei que marca que é o salmão, né? Como eu já falei aí pra vocês. Não sei se vocês conseguiram ver. O salmão, não sei que marca que é. Esse aqui é o Havana, da Eco Brasil. Usei esse preto aqui também, o preto é da Eco Brasil. Esse amarelo aqui é barbantes e estilos. E finalizei com uma carreira fechada e o bico de acabamento com o Havana. Gente, essa combinação, ela tá muito linda. Não é esse tom que tá mostrando aí pra vocês. Pra vocês tá parecendo um rosa, não sei. Mas esse salmão aqui, ele é muito bonito. É um salmão tipo rosê, tá? Muito bonito mesmo. Também não sei que marca que é, minha gente. Mas olha só. Perfeito, né? Ali eu coloquei uma etiqueta. Aqui eu coloquei a etiqueta amor, tá? Com a palavra amor. Não coloquei com a minha logo. Olha só, gente. Até a gente jogando assim, é o caimento dele é perfeito, ó. Perfeito o caimento desse tapete. Eu amo, gente, fazer tapete pra ficar com o caimento perfeito, sabe? O segredo do caimento perfeito está em duas partes. Está no bico de acabamento, tá? Na maneira que você faz o bico de acabamento. E está também na emenda central, tá? A emenda central do tapete, ela precisa estar uma emenda bem certinha. Ó, a emenda central do tapete, gente. Olha só. Tem pessoas que emendam aqui e fica um bucho aqui. Gente, eu fiz de tudo pra tentar tirar esse bucho. Fiquei estudando como que eu faria. E eu consegui há muito tempo, né? Já tem muita gente aí fazendo assim também. Então, eu hoje faço, tá? Já faz bastante tempo que eu faço, né? E ele fica bem certinho. Posso emendar aqui no... Posso fazer as carreirinhas no verde e emendar com o cru. Que vai ficar perfeito, que vocês já viram aí, né? E o segredo também está aqui no bico de acabamento, tá? Você precisa deixar o bico ele bem soltinho pra que não fique repuxando a peça. Gente, antigamente eu sofria bastante com isso, tá? Não vou mentir, sofria mesmo. Mas, graças a Deus, eu hoje faço um tapete que eu não tenho problema nenhum com ele mais. Com relação ao bico de acabamento. Esse bico aqui, minha gente, eu passei muito, muito, muito tempo pra acertar esse bico, tá? Mesmo eu sabendo fazer crochê há muito tempo. Mas, mesmo assim, sempre que eu fazia ele, ele ficava repuxando. E eu não gostava do resultado. Eu desmanchava e fazia outro bico. Mas, eu assisti no vídeo da Lauren, gente. E eu vi ela fazendo e eu falei, ah, vou fazer também. E é que deu certo, minha gente. Deu certo fazer e ele ficar, assim, bem perfeito. Aqui eu coloquei uma etiqueta felicidade, tá? Cada uma das minhas peças. Ó, essas pérolas, gente, é linda. Eu quero encontrar delas pra comprar. Esse aqui foi umas pérolas de uma blusa que era minha, cheia de pérola. Aí, eu não usava blusa. Eu peguei as pérolas e tirei. Gente, onde eu vejo pérola nas coisas que eu não uso, eu tiro. Eu tiro e uso nas minhas peças. São pérolas novas, são pérolas bonitas. Eu tiro mesmo. Melhor eu tirar do que eu jogar fora e perder. Né? A gente não pode perder nada, gente. Principalmente coisas pra trabalho. E aqui, esse aqui eu vou mostrar depois pra vocês. Esse daqui é outro tapetinho, gente. Olha só. Gente, essa combinação... Minha gente, eu tenho que parar. Eu tô com vício de linguagem. Terrível. Eu não tô conseguindo parar. Mas eu preciso parar. Porque eu fico falando, minha gente, minha gente, gente, minha gente. Isso é vício de linguagem. A gente precisa parar. Aqui, ó, eu vou puxar aqui com vocês. Eu vou colar, ó. Vou colar aqui. Vai com o braço na frente mesmo, tá? Vou botar um pinguinho de cola aqui. Porque eu acabei de colocar essa etiqueta. Então, eu não colei. Mas todas as minhas etiquetas que eu colo, que eu coloco, eu colo, tá? Por que eu colo, minha gente? Porque pode levantar. Na lavagem mesmo, pode ficar feia. O levantar e ficar feia. Rasgar. Entendeu? Porque ela vai estar solta. Então, eu sempre ponho um pingo de cola. Que é pra ela ficar bem assentadinha na peça. Ó. Coloquei a sintética prateada também nessa peça. Com a minha logo, né? As outras não é com a minha logo. A outra sintética é com a minha logo, né? Que eu mostrei pra vocês. Foi o primeiro tapete. E... Aqui também eu coloquei a minha logo. Gente, eu amei. 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 E não foi pouco não, viu? Essa combinação. Ela tá muito linda, gente. Gente, usei aqui o vermelho. Usei o... Um bege. Não sei que cor que é essa. Tá? Aqui eu usei o castanho da... Castanho não, gente. Camussa da BB, tá? Esse daqui eu acho que é castanho. Ou é apolo. Não sei. Aqui eu usei esse marrom. Que esse marrom aqui... Eu não sei que marca que é. Tá? Esse marrom. Aqui eu usei o vermelho. Duas carreiras no vermelho. Mas a carreira fechada e o bico de acabamento. Gente, esse bico, ele é simplesmente maravilhoso. Eu amei fazer esse bico. Muito, muito lindo. Muito simples. E tem muitas videoaulas aí. Gente, uma outra coisinha que eu quero falar pra vocês. É que não tem videoaula. Assim, eu não faço por videoaula. Não é que não tem videoaula, gente. Isso aqui é a base do prático chique, gente. Então, assim, são muitos tapetes que eu não faço por videoaula. Porque eu já sei como que faz. Eu já sei todo o processo da peça. Então, assim, eu não faço por videoaula. Eu não paro pra assistir videoaula. Porque são peças que eu já sei fazer. Tá? Então, é por isso que muita gente me pergunta. Qual videoaula? Gente, não faço por videoaula. Então, assim, eu não posso dizer pra vocês qual videoaula. Mas se vocês colocarem aqui na plataforma. Tapetes econômicos, tapetes fáceis. Vão encontrar. Gente, o problema das pessoas... Eu vou ser bem sincera, tá? Porque eu recebo muitas mensagens lá no meu directo no Instagram. De coisas que, gente, pelo amor de Deus. São coisas muito simples. Que as pessoas conseguem achar. É só procurar, gente. Vou dizer pra vocês. Fazem 3 anos. Fazem 3 anos que eu trabalho profissionalmente com crochê. Eu faço crochê há 30 anos, tá? E fazem 3 anos que eu trabalho profissionalmente com crochê. E, minha gente, vou dizer uma coisa pra vocês. E ser bem sincera. Eu iniciei assim como vocês, tá? Eu sempre fiz crochê. Porém, eu nunca trabalhei com peças assim. Eu nunca trabalhei com modelos que tem aqui na plataforma. Eu trabalhava com gráfico. Eu continuei lendo gráfico. Eu aprendi lendo gráfico. Eu continuei lendo gráficos. E, gente, eu fazia parte de grupos, tá? De grupos de crochê. Onde eu ficava ligada em tudo que as meninas soltavam lá. Pra não ter que estar perguntando. Porque é muito chato. Tem pessoas que não tem tempo. Eu não tenho tempo pra responder muito, gente. Quando tem um tempo, eu vou lá e respondo, tá? Mas, assim, nem sempre eu tenho tempo. Porque eu tenho casa pra cuidar. Eu tenho filho pra cuidar. Eu tenho marido pra dar atenção. E eu tenho que trabalhar. Eu vivo do crochê. Eu, pessoa, né? Não é a minha casa. Não é a minha filha. Não é o meu esposo. Meu esposo mantém a casa. Mas eu, como pessoa, eu vivo e preciso do meu crochê. Tudo que eu faço com relação à saúde. A coisas de saúde. Estética, essas coisas. Estética que eu falo, gente. Não é tá... É ajeitando o cara. Fazendo essas coisas, não. Estética que eu falo. Eu uso aparelho. Eu preciso de tratamento ortodôntico. Eu preciso fazer uma cirurgia com urgência. Essa cirurgia é mais de 10 mil reais. E eu não tenho no momento. Então, assim, eu vivo do meu crochê. Porque eu vou juntando e fazendo minhas coisas com o meu crochê. Né? Porque é isso. Então, assim, nem sempre eu tenho tempo pra estar falando. Pra estar... E tem pessoas que são muito mal educadas fazendo perguntas. Gente, pelo amor de Deus. Eu recebo cada mensagem nos comentários, nas minhas postagens lá no Instagram. No direct. Que as pessoas não têm modos pra perguntar a você. Pra pedir por favor. Não. Já vai pedindo, assim, como se você tivesse a obrigação de ajudar. E, minha gente. Do jeito que vocês têm afazeres em casa. Eu sou uma pessoa totalmente igual. Eu tenho afazeres em casa. Eu tenho muitas coisas pra fazer. Tenho consultas médicas. Eu tenho tudo, gente. Eu não sou a... Eu não fico o tempo todo na internet. Porque eu não consigo ficar o tempo todo na internet. Porque eu tenho o que fazer. Se eu ficar na internet, minha gente. Eu não consigo trabalhar. Tá? E é como eu sempre falo. Eu não sou professora de crochê, não. Eu trabalho com o crochê. Tá? E tem muita gente que não entende. E acaba ficando com raiva. Diz, ah, é muito chato. É muito isso. E não é isso, gente. Não é que eu seja chata, não. Não é que eu não queira ajudar, não. Queria eu poder ajudar todo mundo, tá? Porque eu sei que todo mundo precisa de ajuda. Tem pessoas novas chegando. Mas uma coisa que eu quero dizer pra vocês. Sejam educadas, minha gente. Que é muito bonito a pessoa ser educada, tá? Essa semana mesmo eu tive que responder uma pessoa de uma forma que eu não gosto. Tá? Eu sou bem sincera, gente. Antigamente, eu era muito, assim, muito, como que fala? Qualquer coisa eu explodia, tá? Mas eu aprendi a ter calma. Desculpa, gente. Mas vai assim mesmo o vídeo, tá? Que eu não vou cortar, não. Eu aprendi a ter calma. Eu aprendi a ser uma pessoa mais paciente. E eu recebi uma mensagem lá no meu directo no Instagram. Não é a primeira, já recebi várias. Mas essa foi muito atrevida. Sabe quando a pessoa faz uma pergunta pra você muito atrevida? Eu, na minha opinião, achei. Me magoou? Não. Claro que não. Gente, essas coisas não me magoam, não. Mas eu precisei responder pra pessoa. Porque é muito feio a pessoa ser assim. Seja educado. Não fique perguntando coisas que não lhe cabem, não. A menina me perguntou. Ela falou assim. Eu gostaria de saber por que as suas peças são tão baratas. Gente, a realidade da gente hoje não é vender peças caríssimas. A gente não consegue vender peças caríssimas. É... Já todo mundo passando por um momento difícil. Eu vendo um jogo de banheiro desse a 130 reais. Tá? Três peças. Eu vendo a 130 reais nesse modelo aqui. É um jogo que vale 150, 160. Ótimo pra quem consegue vender. Eu não consigo vender. Porque se eu colocar um jogo de banheiro desse a 150 reais. Ele vai ficar mofando aí. E eu não faço isso, gente. Eu trabalho pra vender. Então, o meu prazer é vender. Vendi. Coloquei na promoção que eu tô precisando vender. De 130 eu coloquei por 120 reais. E a pessoa veio com esse atrevimento. Eu gostaria de saber. Então, eu tive que falar o seguinte pra ela. Falei pra ela. Querida. O que é que muda na sua vida? Você sabendo por que que eu vendo barato. Como você diz. Gente, não é barato. 130 reais eu tô lucrando no jogo de banheiro desse. Se eu vendo a 130 reais é porque eu sei que eu tô conseguindo tirar o meu lucro. Tá? Então, assim. É muito atrevimento. É muita falta de respeito. Sabe? Você chegar assim. Eu tenho várias amigas que vendem com preços super baixos. Super baixos mesmo. Porque elas precisam vender. Elas trabalham pra vender, gente. Tem muita menina aí que tá trabalhando agora com... Com atacado pra revenda. E como que eu vou vender um jogo de banheiro a 130 reais no atacado pra revenda? Eu tenho que ter um valor menor pra poder vender. Pra pessoa que vai comprar poder vender no valor bom pra ela. Pra ela tirar o valor que ela pagou. E pra ela tirar o lucro dela, gente. Porque não adianta eu comprar um jogo de banheiro a 180 reais no atacado pra revenda. E vender esse jogo a 100 reais. Gente, eu não tirei o valor que eu paguei no jogo. Tá? Então, assim. Não é vantajoso. Não é vantajoso. Então, se eu vendo. Se eu compro a 80 reais. Eu tenho que vender a 140. Porque eu vendendo a 140, 150. Eu vou tá tirando o que eu paguei do jogo. Sem contar que tem muitas meninas que compram com frete. Tá? Pagam frete pra... Então, tem que ser tudo isso, gente. Então, eu não vou chegar pra ninguém pra tá questionando. Ah, por que você vende tão barato? Por que é isso? Por que é aquilo? Porque cada pessoa sabe da sua situação. Cada pessoa sabe aonde o calo aperta. Como se diz o ditado. Tá? Então, eu não vou jamais sair, deixar de trabalhar. E eu também acho que pessoas que fazem isso são pessoas desocupadas. Porque, gente. Se eu tenho muito trabalho pra fazer. Se eu vendo muito. Eu não tenho porquê. Tá indo perguntar aos outros. Ou se eu não vendo também. Não interessa. Mesmo se eu não vender muito. Mesmo se eu não tiver muito cliente. Eu não tenho nada a ver com quem vende. No valor que quer vender, minha gente. Pelo amor de Deus. E eu acho isso muito feio. Muito feio mesmo. Tem muitas pessoas que esqueceram o que é ética. Se é que tiveram um dia, né? E isso é muito feio. Então, pelo amor de Deus. Gente. Cuidado com o que vocês vão perguntar. Cuidado com o que vocês vão falar. Porque nem todos os dias, gente. A gente tá 100%. E vocês podem... É... Levar um fora. Tá? Então, muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Prestem atenção. Na maneira que vocês vão estar falando com os outros. Na maneira que vocês vão estar fazendo perguntas para as pessoas. Porque... A gente vive num momento muito pressante. A gente tá vivendo um momento muito cheio de coisas. Então, assim... É preciso a gente tomar cuidado com a forma que a gente vai falar com as pessoas. Tá? Então, parem de estar fazendo perguntas. Se vocês fazem... Se tem alguém aqui... É... Que faz perguntas assim. Não façam não. Vá trabalhar. Vá fazer igual a pessoa tá fazendo. Tá? Porque todo mundo precisa... Todo mundo precisa vender. Todo mundo precisa trabalhar. Então, minha gente. Não interessa pra ninguém o valor que ninguém vende, não. Valor é uma coisa pessoal. E é individual. Recebo muitas mensagens. Como que você faz pra precificar suas peças? Gente... A precificação, ela é individual. Tá? Eu não posso dizer pra você... Ah, eu precifico assim. Faço assim. Não. Por quê? Eu sei o valor que eu pago no meu material. Eu sei quanto que eu pago em cada cone de barbante. Tá? Então, eu não vou... Eu não posso chegar pra você pra dizer... Venda nesse valor. Porque eu vendo nesse valor. Então, você também tem que vender. Não, gente. Cada cidade... Cada região, o barbante é um valor. Se você compra pela internet, você paga em pré. Talvez eu não compre pela internet e pague menos que você. E como que você vai vender no mesmo valor que eu? Como que eu vou ter que dizer pra você que você venda assim? Porque assim vai dar certo. Não, gente. Não é assim. Entendeu? Então... É isso que eu falo. Sempre. Sempre fui uma pessoa que eu observo muito, tá? Presto muita atenção. Gosto de ler todas as postagens que eu vejo lá no Instagram. Se eu quero obter algo daquela postagem daquela colega, eu vou ler pra ver se tem alguma informação. Se não tiver alguma informação na descrição, eu vou ver os comentários pra ver se ela falou algo. Se alguém fez uma pergunta e ela falou algo, tá? Porque é desnecessário a gente estar perguntando o óbvio, tá? Eu já acho desnecessário a gente estar fazendo perguntas porque artesã a gente tem que procurar aprender. Tem que procurar a desenvolver o seu trabalho e não estar dependendo dos outros. Não estar pedindo os outros, tá? Porque todo mundo tem o que fazer. Todo mundo tem a fazer eles também. Então assim, é bem justo, sabe? É por isso que eu sempre falo. Não falo pra vocês ficarem com raiva, metendo no pau em mim. Não. Eu falo pra vocês não fazerem isso porque tem muita gente que vai estar num momento difícil e você vai fazer uma pergunta dessa e ela vai soltar mil cachorros. Vai esculhambar. Então assim, gente, pelo amor de Deus, cuidado. Tem gente que fala o que quer e escuta o que não quer. Então assim, não é bom isso, né? Artesã, ela tem que ser profissional em tudo. Mesmo se estiver começando, tenha bons modos. Mesmo você estando começando agora, aprenda a ter bons modos. A falar com os seus clientes. A estar presente, tá? No seu negócio. Deixe o negócio dos outros e cuide do seu. Porque dessa forma você não vai crescer nunca. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você deixando de cuidar do seu pra estar observando dos outros. Gente, hoje eu não sou grande porque grande é Jesus. Mas eu cheguei em um nível lá no Instagram que eu nunca sonhei na minha vida em ter 100 mil seguidores, né? E hoje eu tenho 100 mil seguidores lá no Instagram. E foi tudo fruto, é tudo fruto do meu trabalho. Porque todos os dias eu trabalho, gente. Ah, mas posta foto é trabalho. Sim, é trabalho. Você precisa estar ali na legenda. Você precisa fazer uma foto legal que é pra chamar a atenção do seu cliente. Você precisa estar ali constante, tá? Então, isso é trabalho e é cansativo, minha gente. Vocês estão pensando que não é cansativo? É cansativo, sim. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode parar. Porque se a gente parar, nada acontece, tá? Então, vamos que vamos. Vamos trabalhar e cuidar das nossas coisas. E, gente, deixa eu falar pra vocês. Ó, vou mandar esse chaveirinho de mim pra minha cliente. Coloquei essa argolinha. E esse aqui, ó. Uma toalhinha que eu fiz. Coloquei uma etiquetinha em formato de borboleta. Ó. Que é a etiqueta de bolsa, alguma coisa assim. Mas eu coloquei aqui. Então, pronto, minha gente. É isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? Muito cuidado. Trabalhem. Façam a sua parte. A grama do vizinho, ela nunca vai estar mais bonita do que a sua. E seus olhos podem estar vendo isso. A sua mente pode estar dizendo isso. Mas, gente, se você cuidar da sua grama e parar de olhar do vizinho, você vai ver como que o seu quintal tá lindo. Como que o seu jardim tá perfeito, tá? Então, faça isso, minha gente. Eu falo por experiência, tá? Própria. Por viver coisas. Não de estar perguntando. Porque eu nunca fui assim, gente. Nunca, nunca, nunca na minha vida. Eu, pra perguntar algo a alguém, eu passo... Meu Deus do céu, eu não gosto. Porque eu sei... Pra mim, eu vou estar atrapalhando a pessoa. E eu vou estar atrapalhando a pessoa, sim. Tá? Porque nem todo momento a pessoa vai estar com um espírito bom pra estar te respondendo, pra estar ali dando atenção pra você. Então, assim, é isso que eu quero dizer pra vocês. Não fique taxando as pessoas como... Ah, fulano é chata, fulano é isso, fulano é aquilo. Não é, minha gente. Não é. Tá? É o momento da pessoa. E, assim, se a pessoa teve a capacidade de chegar onde chegou, você também tem. Você não é pior, você não é melhor, você não é igual. Você é você. Então, seja sempre você e faça sempre o seu melhor. Dê sempre o seu melhor. Dê o melhor de si. Todos os dias. Se você dá o melhor de si todos os dias, você chega muito, muito, muito longe. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, que eu já falei demais. Beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até breve.